A CIDADE NO BRASIL 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 Nem para participar João Campos Priscila Krause Simbólicos 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 Tem muitos ali também Que são eleitos E são simbólicos Que se afastam Esses daí É só um agrado político Pois é pessoal Estamos começando aqui Mais um TimboCast No canal oficial Do Torcedor do Náutico E... Tem o que de assunto hoje, hein? Fala aí, Cláudio Nossa, esse programa Já foi melhor Não tem uma pauta pra... Não, mas ele tá contando contigo, pô Eu e o Renato Tava trabalhando o dia inteiro Tu tava aí Mas eu tô trabalhando Inclusive agora Não dá nada Vai Não dá pra ser jornalista Trabalha nada, vai Tá bom A Renata tava na cadeia Chapotando-me pra dormir Não sei não Ela ainda não, tu veja O que teve hoje Teve entrevista Eduardo Henrique É, isso é um assunto Isso é um assunto interessante Porque ele falou Ele tocou num ponto Que há um debate Que foi A folha tá baixa Segundo ele Para a Série C E aí O nosso debate seria E aí Tá baixa O que a gente faz Vai aumentar Vamos meter o louco Eu inclusive comentei isso aqui Que esse foi um dos motivos Da saída dele, né? E ele confirmou hoje De que ele tava Cobrando uma folha maior E que É Pedindo Dizendo que com Com essa folha de 600 mil Não ia Brigar pelo acesso É E Becker disse E aí entra o dilema Com o torcedor Sabe saber a opinião Exatamente Porque veja É muito difícil É um debate complicado Porque eu vejo muitos Dizendo Ah, austeridade Vamos ficar na Série C Só que veja O mesmo torcedor Que pede austeridade Se atrasar um mês Vai reclamar Eu acho que Eduardo tava certo Ao cobrar Ao pedir Uma folha maior Agora Becker também Tá certo A dizer Olha, eu só tenho Mais 150 mil Vamos tentar ir atrás De outras coisas Agora Também Tem que buscar Esse Aumento De renda Aumento De folha salarial O presidente As diretorias Buscar formas De De aumentar A folha salarial Esse é o grande Esse é o grande dilema Porque também não adianta Torcedor dizendo Ah, austeridade A austeridade Ou paga salário Se atrasar salário Não sobe É muito difícil Hoje em dia Um time conquistar Alguma coisa Com salário atrasado Então Não é o caminho Se atrasar salário Pode Tá na recuperação judicial Tem questão de transfer ban Justiça Enfim É um caso muito complicado Agora Tem um outro ponto Nessa questão Disso tudo Que é desde o ano passado Que acontece isso Veja 750 mil Pode subir Pode Mas Tem 5, 6 times No mínimo Com a folha salarial maior Então a tendência É de que Esses 6 times Com a folha maior Fiquem à frente do Náutico E o dinheiro Acaba pesando Passar do Náutico Por trás Mais ou menos A folha do Náutico Era mais ou menos aquilo Nono, oitavo E o Náutico terminou em décimo Então Falta As pessoas Que estão à frente do clube Ser sinceros com o torcedor E aí Ano passado Aconteceu isso com o Diós Porque o Diós Néu momento Dizia Vamos brigar pelo acesso Vamos brigar pelo acesso Vamos brigar pelo acesso Fazendo uma folha baixa Depois gastando de última hora No desespero Que eu quero também E que não aconteça isso Esse ano Veja Não vai gastar Não vai Mas também Se começar a gastar No final do ano Para terminar com o salário atrasado Como o Diós Terminou Aí você Comete dois erros Se for para gastar Já que não tem dinheiro Está acima do limite Então gasta logo o Diós Porque aí Vê o que vai dar Mais para frente Mas É um tema complicado Assim Eu acho Que os dois lados Têm uma certa razão O torcedor O torcedor O torcedor Que eu acho Que não pode ser O 880 Eu vou jogar Para o torcedor Eu vou fazer O que o torcedor acabou de dizer Para não fazer Vou jogar para o torcedor Fazer essa pergunta Na enquete Isso aí Faz parte Mas eu acho Que é É difícil Quem está no comando Eu acho Que o diretor Está certo em cobrar O presidente Também está certo Em não fazer Uma folha salarial E óbvio Ah não Mas é só Acertar em contratação Porra Ninguém contrata Querendo errar Aí é básico Se não contratasse o Vanegas O Norte fez 21 contratações Minha gente Vocês acham Qual clube no mundo Que contrata 21 jogadores E acerta 21 não 23 E acerta nas 23 Olha Quando eu estava Quando eu estava falando aqui Eu falei muito Na semana passada Que a minha Toda a minha crítica Ou a maior parte Da minha crítica Na diretoria de futebol Era pelo simples fato De que Não é a questão De você contratar mal No começo de ano Em um contexto de Série C Porque isso é a probabilidade Maior de mim Topar essa ruim mesmo A minha Toda a minha chateação Ficou no erro De gestão de elenco Foi ver Tem um detalhe Destruindo Todo um trabalho Demorado a emitir Tem um detalhe Que gastar mais Não é certeza De classificar também 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 Veja Tem duas mensagens aqui Julio Milano Colocou Cara ficar na Série C Caro pode ser também Cair para a Série D Se gasto Que não pode Cair para a Série D E o Santa Cruz Que fez dívida Que não podia E está sem série Classificou Para o ano que vem Agora sim Josemi Falou Mais errar Em todos no ataque Veja Eu acho que errou Quase todos Eu concordo Que errou em quase todos Mas Eu também não acho Que o erro é acima da média Como o Gustavo colocou aqui Eu acho que de 21 contratações Se você acertou 10, 11 ali Porque veja Você não vai contratar 21 titulares Beleza Mas eu acho que Rafael Weiss Está na fase ruim Mas todo mundo Elogiou aqui a contratação Júlio César Vai ser dispensado Mas todo mundo Elogiou a contratação Guilherme Matos Foi uma boa contratação Matheus Santos Foi uma boa contratação Luiz Paulo Foi uma boa contratação Souza Foi uma boa contratação Quem está no meio campo Marco Antônio Uma aposta Arnaldo Arnaldo Foi uma boa contratação Então a gente aqui Acha De 22, 23 10 8 Então assim Pode ser Quem eu acho Que não passou De jeito nenhum No Crivo Raiva Negas Que já se mandou Rodrigas Júlio César Bácia Aí você coloca Evandro Danilo Belão Na minha visão Danilo Belão E que ainda Há uma possibilidade De se aproveitar O jogador No contexto defensivo Mas são 5 ou 6 Que você dizer Essas peças Precisam ser Descartadas completamente 5 ou 6 assim Evandro né Esquece a minha ideia Evandro Mas Mas assim É difícil Veja Não tem como Óbvio que a gente Tem que criticar As contratações erradas Tem que criticar E eu acho que tá certo Criticar O Nautic errou muito No ataque Talvez se os erros Tivessem sido equilibrados Erra 2 no meio campo 2 na defesa 2 no ataque As coisas estariam melhores Mas o erro foi muito desequilibrado Errou quase tudo no ataque E aí Ficou Prejudica demais O Nautic há 4 ou 5 jogos Não faz gol A média de gol do Nautic É menos de um gol por jogo É uma média vergonhosa Óbvio que também tem A questão do Do modelo de jogo De Alan Al Que prejudicava muito Dos atacantes Mas falta qualidade Isso aí é óbvio Da falta de qualidade Agora Se Com dinheiro É tudo mais fácil Com dinheiro É tudo mais fácil A Atos já trouxe aqui Os exemplos outras vezes Do esporte Gastando 15 milhões Só no ataque Você Você Com 15 milhões É muito difícil Você errar Com 600 mil De folha A probabilidade De você errar É muito maior Hoje o Nautico Está atrás De Remo De São Bernardo De folha De folha De folha Infelizmente O Nautico Perder um jogador Para a ferroviária Infelizmente O torcedor do Nautico Vai ter que entender Essa realidade Ou aparece um dinheiro Do Nado Ou o diretor Acha um dinheiro Ou O Nautico Vai ter que aceitar Perder jogadores Para esse time Ah mas eu sou É uma vergonha O Nautico Perder jogadores Para esses times Amigo Se você não entendeu A realidade do Nautico Hoje O Nautico Não é mais o time De 2012 Porque ontem eu vi Muita gente dizendo Ah agora a gente Tem que aceitar Perder para o Bahia De pouco Em 2012 O Nautico Batiu São Paulo Em 2012 Há 12 anos Hoje Uma realidade Na cara do torcedor Hoje o Nautico Está atrás De Mirassol De Novo Horizontino Quem são esses clubes Eu estou falando De história não De dinheiro Então tem que aceitar Essa realidade Vamos querer brigar Com o Grêmio Novo Horizontino E o Mirassol Com o dinheiro A gente quebra E o Nautico Já está quase quebrado Então assim É um meio termo Que o torcedor Tem que entender Que é difícil Eu sei que Eu ontem cobrei Veja a diretoria A minha cobrança hoje A diretoria Tem que achar dinheiro Buscar recursos Para investir Porque 750 mil Pode subir Mas é muito difícil E não tem o que fazer Basola deu o recado claro Gol é caro Você não vai Se contrata Vai demitir Evandro Vanegas E Júlio César Para contratar Três da mesma qualidade Do mesmo valor Não vai adiantar Não vai resolver o problema Vai só fazer uma raiva nova Vai ter que investir Vai ter que investir O Nautico precisa de dinheiro Talvez O Nautico vai ter 150 mil agora Para investir Nem sei se Já conta esse dinheiro De Tiago Lopes Gustavo Maia Acredito que não Que foram jogadores baixos Mas se precisasse de um Se tivesse faltando um 9 Um ponto Tá bom Era melhor investir um dinheiro alto Em um ou dois Para tentar resolver Nesse momento Que eu acho que o Nautico Já tem uma base Ok Agora precisa de ataque Precisa de ataque Porque a situação do ataque É desesperadora É muito complicado Porque o time Ele é muito inofensivo Por mais que Ontem por exemplo O Atos destacou Uma estratégia Que Mazola Acabou tendo Contra o Bahia Congestionou o meio campo Deixou só Liberou as laterais Para o Bahia Mas assim No momento de Esboçar uma reação De tentar beliscar De tentar fazer uma ferida Não tem nada Tem nada E esse Esse é um calo Esse é um calo E ainda tem um detalhe Que eu acho que isso também Desmotiva todo o torcedor É o terceiro ano seguido Que o Nautico Não joga futebol Futebol minimamente vistoso São três anos seguidos Não são três anos Batendo na trave de acesso Não, não, não Entenda Entenda o que eu vou dizer Entenda o que eu vou dizer Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro Não são três anos Onde o time Bate na trave Tem aquele futebol O time chega São três anos Jogando mal É jogando aquele futebol feio Desorganizado Jogando de uma forma Que todo mundo Ficasse desgostoso O Nautico passou Doze anos De noventa e quatro Até dois mil e seis Aliás Noventa e cinco Até dois mil e seis Disputando série B Noventa e seis Noventa e sete Dois mil e um Dois mil e três Dois mil e quatro Dois mil e cinco O Nautico Tinha Times Que disputavam Que brigavam Que faziam o torcedor sentir gosto Porque o torcedor tinha esperança Nessa vez não, velho Não tem Olha, desde Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro O pessoal se baseia na esperança Naquela fé Tudo Mas o time em si Não tem Não joga São três anos de futebol Ruim do Nautico E muito disso Passa pelo ataque Não, acho que não justifica não, Renato Desculpa Mas veja Se a gente for Mas eu não tô Quero justificar nada não, Clóber Eu só tô dizendo Que o torcedor tá Que já são três anos De um sofrimento Eu não tô Quero justificar nada não Mas veja É a série C Vai ser Ah, sim Claro É a série C Não adianta a gente É, é Mas veja Na série C em 2019 O Nautico Tinha uma imposição muito boa Naquela arrancada Conjumada Mas veja O quanto a gente sofreu Contra o Pai Sandu A gente foi massacrado Pelo Pai Sandu E classificou Acontece Não, tudo bem Mas é porque foi um jogo ali Era um jogo de mata-mata Só que no campeonato No campeonato O desempenho que o Nautico teve A partir daquela virada De turno, né Ele trouxe um pouquinho De De esperança Não atoa o time Ficou liderando Aquela primeira fase Então assim Na série C Ó, você quer ver um futebol Ultra vistoso É bem difícil É bem complicado Mas também O que a gente vê hoje em dia E o que a gente viu No ano passado Não é possível Que não dá pra melhorar Isso dá, gente Dá pra melhorar Dá pra ser menos ruim, né É Vê Julinho é que tá dizendo O O O O lema não é perder É como perde É um clube triste Essa última frase é foda, meu É um clube triste É isso Não, é foda O Nautico não tem tido nem raiva Tem tido tristeza Complicado O Nautico parou de ficar triste Ele tá ficando Ele parou de ficar com raiva Ele tá ficando triste agora É É muito complicado Muito difícil Bom O time do justiceiro Tá aqui dizendo O Nautico em 2018 Quando o Márcio Goiano chegou Conseguiu Encaixar também Conseguia ter Ter boas exibições Então assim Eu tô muito com Cláudia nessa Veja, Renato É muito É muito Veja, os dois exemplos Foram dados 2018 e 2019 Eram elencos Que todo mundo criticava Quando mudou o treinador O treinador encaixou a equipe Pode ser que o Mazola Faça isso agora Mas é isso que eu tô dizendo Pra você Porque não é planejado Não é planejado Não é O time de 2019 subir Óbvio que o objetivo Era subir Ano passado também O objetivo era subir Mas as coisas são feitas De forma atabalhada Pelo acaso Vai ter entrega A obra do acaso Há muitos anos Por isso que subir Com 750 mil Ou você É 100% competente Que não é o caso do Nauta Ou vai ser Acaso Com treinador Encaixar o time Que futebol permite isso Por quê? Por questão Financeira De valor Acho que a esperança Que a esperança É Mazola Encaixar o time agora É Como eu tô dizendo Como o Márcio Goiano Encaixou em 2018 Apesar de que não subiu Como o Dal Pouso Encaixou em 2019 E subiu Porque É engraçado Que o Dal Pouso Substitui o Márcio Goiano Mas O time tava ali E não conseguia render mais Chega o Dal Pouso Dá um outro Encaixa o time O time Torna-se competitivo E sobe Então assim É muito mais ao acaso Do que planejamento Infelizmente É realidade do Nauta hoje Josemi Josemi até mandou Uma mensagem legal Que disse assim Acho que o Renato Quer dizer que o Nauta Já foi um time Que independente De divisão que tivesse Entrava pra si em pouco Competia em cima Hoje a gente é Do bolo do meio Da Série C É uma realidade De momento Que a gente é Do bolo do meio Da Série C Renato Quantos anos A gente fala Que o Nauta Tá se apequenando Hoje é só Uma consequência Do que a gente Viu falando Nos últimos anos E eu acho Que muita gente Ouvi o que a gente falou Que estão apequenando Nauta Que estão apequenando Nauta Hoje é só Uma consequência Desse apequenamento Infelizmente é isso Agora tem um ponto Cláudio Cláudio Tá absolutamente Correto Quando ele fala Que calma Que não é O elenco Não é todo de horror A gente precisa De reforço pontual Pra setores Específicos E aí É contar com o Mazola E também Considerando que a Série C É um nível abaixo Exato E veja O principal é ataque O Nautico precisa Urgentemente Reforçar ataque E aí Eu entendo O que Becker fala Porque quando você Tá na posição de presidente A caneta é sua E a dívida também A dívida Quem vai ter que pagar É tu ali Naquele começo Tu vai ter que administrar Com a receita que tem Mas assim É preciso Dar um Um gás Nessa folha Tem que fazer E veja Quando ele entrou Na presidência do clube Ele sabia que o Nautico Queria estar No Liseu Que iria precisar Contratar bem Que quando chegasse Na Série C Teria necessidade De reforçar Então vai ter De fazer isso Óbvio que eu torço Pra que Gustavo Maia A Copa possa encaixar Pra que Thiago Lopes Também possa Conseguir desempenhar bem Mas o Nautico Tem que ficar De olho Pra reforçar O setor de ataque Porque Não é assim não Eu acho que a gente Não vai conseguir Fazer muita ferida Não Sobretudo Porque a gente Tem a necessidade De se impor E os adversários Vão vir todos Fechados Vai vir todo mundo No ferrolho Aqui Só um ponto aqui Porque o Juliano Até falou aqui Mas tínhamos o Giancarlo Mas Giancarlo Chegou em julho Na reta final Da Série C A gente tá em abril Vamos esperar assim Pra ver que as coisas Vão acontecer Porque na DZ Ah não contratamos bem Em 2019 Em 2019 o time Era criticado Com o Márcio Goiano Pernambucano Porque o time Era inofensivo O Márcio Goiano Era demitido Com vaias A gente tem que lembrar A ordem dos fatores Não é porque Perdeu em casa Não foi Pro ferroviário Não é porque 2019 terminou com acesso Que foi um ano perfeito Não pelo contrário Foi um ano de muitos problemas Foi um ano de vice Contra o esporte Teve uma boa classificação Na Copa do Nordeste Na semifinal Contra o Ceará Naquele gol de Thiago Que Lisca Poupou o time Mas assim Teve altos e baixos também Agora o que o Chá Falou sobre a questão De ser uma Série C É um ponto Que dá esperança também Porque veja A diferença Na Série C Entre as equipes É pequena Então isso é Pro bom e pro ruim Tanto faz você Tá brigando Contra o rebaixamento Contra o acesso Uma diferença dos antes 250 mil Pode ser É pequena Dentro de um campeonato E aí como eu disse Dentro do bolo Você pode competir E buscar o acesso Pode acontecer Numa Série B Fica muito mais difícil Numa Série B Uma Folha com Nautico Sei lá Botar um milhão Pra jogar na Série B Não briga pra subir Porque a Folha hoje Na Série B É um milhão e meio Dos milhões ou mais Santos Esporte Ceará Tá todo mundo Com folhas Estratosféricas Numa Série A É você Sonhar com o 16º lugar Porque agora A realidade financeira Tá descomunal Aquela Série A Que a gente jogou Em 2012 2013 Não é Não existe mais A diferença agora É 20 vezes mais Do que era antigamente A Série B Já é uma diferença 10 vezes mais Por isso que o Nautico Bateu na B Brigou contra o rebaixamento Dois anos e no outro caiu Porque é diferente Ou você investe E contrata bem E é assertivo Ou Você vai brigar Contra o rebaixamento Porque financeiramente É o que dá Numa Série B O Nautico subiu hoje Ganhando 10 milhões Com a realidade que se tem hoje De não fazer grandes investimentos Sem SAF Sem nada O Nautico briga de novo Pra não cair Não sonha com acesso não Como De hoje a gente prometeu Não, vamos sonhar com acesso 2021 a gente brigou Pelo acesso Em parte do campeonato Porque Hélio dos Anjos Encaixou o time Aí pega o exemplo De Dal Pouso De Márcio Goiano É isso que eu tô falando Nos últimos anos Do Nautico Só perdeu o encaixe E o campeonato foi de rebaixado Exatamente Exatamente Perdeu duas peças Acabou o time E não era um time caro não Tinha Cruzeiro Vasco Botafogo Que era um time muito mais caro Do que o Nautico O Nautico ali encaixou E pode acontecer na Série C Torço Rezo todos os dias Pra que isso aconteça Mas O torcedor também tem que entender Porque Se bota Folha de um milhão E não pode pagar O Nautico não chega Em junho não Aí é confusão É greve Não sei o que O Nautico perde um jogo Torcedor E se o salário é atrasado Porque o torcedor tá Traumatizado Aí vocês querem voltar pra isso Aí Enfim Só o Barba Negra É mas e aí Não volta E como é que faz Pra pagar Discordo de Cláudio Quando diz que hoje Estamos vivendo a consequência Pequenamente Acho que estamos vivendo A continuidade Pronto Tá aí o Barba Negra Talvez eu tenha me expressado mal Pode ser uma continuidade Pode ser uma continuidade Agora sim Essa gestão tem culpa também Mas eu acho que é uma consequência também De erros E também não é Uma questão só de Ed De hoje não De antes A partir do momento que em 2017 A gente faz uma folha Pra jogar um pernambucano Com um milhão E em fevereiro Tá devendo salário O problema começa ali O problema Ainda teve um problema Anterior que foi em 2013 Então É Não dá pra também Querer que Se fizesse loucura Agora Ou Anos anteriores É uma Uma sequência De fatos Que 2017 Foi Absurdo Na época em fevereiro Tava devendo salário E aí vai fazer o que A consequência Foi cair pra série C Vamos repetir agora Jogar a série C Com uma folha de um milhão Pra cair pra série D Que pode acontecer Pode acontecer Não é bem provável Que aconteça Porque se não pagar salário Hoje em dia O jogador já é mimado Por vida Se não pagar salário Meu amigo Aí As coisas não andam não Então tu iria Com essa folha aí mesmo Veja Eu acho que O Melhor Não é o melhor caminho Mas é o O caminho Mais saudável Mais saudável E mais garantido Porque Eu acho que se Fizer uma folha Maior Não pagar Não tiver dinheiro Aí é o risco Maior De cair Agora Isso não isenta A diretoria De não buscar Novos recursos É Eu acho muito fácil Essas respostas Que não tem Sim Sim Veja Essa é a segunda parte Do discurso Tem que buscar recursos A gente não pode Se acostumar Com 750 mil De folha Pra jogar na série C Sendo a décima Ou a nona folha Da série C Não pode Isso a gente não pode Agora O Náutico tem camisa O Náutico tem uma história Então tem que buscar Algo a mais Pra Que o Náutico consiga ter A temporada do Náutico Vai ter outubro Então Cadê a cotinha dos alvihubros Pra pagar um salário Mas acho que também Isso aí também não resolve Poxa Nesse momento Pelo menos pra um jogador Mas Renato Beleza Aí contrata a Ribamar Um exemplo Contrata a Ribamar Ribamar Chega no Fargo Ou a turma Para de pagar Aí sobra do clube É difícil Eu acho muito perigoso Esse caminho Óbvio que se alguém chegar Pagar um jogador Agora pague Sabe o que é bom? Pegue um jogador Que custa Sei lá 600 mil Até outubro Junto os 600 mil Dá na mão do clube Ou dá na mão dele Dizendo Olha, tá aqui O salário dos seis meses Que tem aí Pra terminar o ano Acabou-se Pronto Aí é muito mais Mais seguro Porque se ficar Essa cotinha Mês a mês Aí, meu amigo Eu já vi o Nauta Que se lasca Muitas vezes Inclusive ano passado É bronca, viu, Renato? É muita bronca, meu amigo Deixa eu ver Como é que tá A votação do público aqui Como é que tá Na opinião do público Que geralmente É uma opinião equivocada Pra que o nosso público É bem complicado Aqui no Timbukest 65% Dá com risco Gastar mais Com risco de não pagar E um grupo menor De 35% Está com Gastar menos E correr risco De não subir Isso é porque Acho que a pergunta também Deixou Agora pergunta Essas pessoas Pergunta essas pessoas O que é que vocês acham De Paulo Vanderlei? É É aí que Paulo Vanderlei Agora Na sua cadeira De balanço Acende um charuto E fala Foi isso aí que eu fiz Aí depois Botaram no meu Oito Só que eu tava Só trabalhando É fácil Cobrar E dizer Não tem que gastar Tem que gastar Sem ter E depois Quem tá com a caneta Tem uma responsabilidade maior Você até fala Você até fala que Todo presidente do Nautico Vai virar o novo Paulo Vanderlei Quando for pra Série A Porque o cara Ou ele vai fazer um time Saco de pancada E ficar em lanterna Absoluto Ou arriscar Fazer um time caro E tentar fazer uma gracinha Então De todo jeito Ele vai entrar Para fazer um time caro Do Nautico Não tá preparado Para jogar uma Série A Não Não tá Porque vai vir Contratação Muita contratação Merda E a turma Não vai entender Não vai entender Que essa é a realidade E talvez Se o Nautico Deus queira Chegue logo na Série A Vai ter que cair Voltar Cair Voltar Até Se estruturar O exemplo Que tu sempre fala Do América O América de Minas É É a realidade É a melhor realidade É aquela dali É um pouco complicado Porque a pressão Que tem no América Eu acho que é bem menor Que a daqui Sim É Apesar desses times aí Sem torcida O América não é tipo Oeste não Mas é bem menor Com certeza O América tem uma torcida Inclusive Uma parcela muito rica De BH É torcida Com o América Mas É lógico Que a pressão No Nautico É bem maior Rapaz Cadê Atos Atos morreu Foi Deixa ele lá Vai Deixa Atos Cansado Tá cansado Não Não Mas eu não tô Não Não Eu não tô Puto Porque ele não tá aqui não É porque Quando ele não fala nada A gente já precisa Chamar a polícia Né É É perigoso É perigoso Isso aí Você tem razão É o que eu tô dizendo E aí Eu não sei se Se ele Tá em casa Se ele está aí Ou não Se ele saiu de carro Eu espero que ele Esteja protegido Com a Tec Proteção Veicular A Tec Proteção Veicular Pessoal É uma associação Que vai trazer Toda a proteção necessária Para o seu veículo Seja ele um carro Uma moto Um ônibus Ou um caminhão A Tec Ela possui coberturas Dentro dos planos Contra roubo Furto Fenômenos da natureza Com assistência 24 horas Em todo o território nacional Além de bloqueador E rastreador Com acesso via aplicativo Sem nenhum tipo De custo adicional Então Você que tá pagando Muito caro No seu seguro Você que tá sem um carro Sem nenhum tipo De cobertura Vamos dar uma olhadinha Nisso aí Vamos trazer a proteção E essa proteção Tem nome Tec Proteção Veicular 999653506 Esse é o WhatsApp Você liga Faz a sua cotação E quando você Fechar o contrato Você vai dizer Que foi tudo Via TimbuCast Porque você vai ter Adesão gratuita 50% off Na primeira mensalidade Mais 10% off Em todas as outras Mensalidades Tudo isso Com a Tec Proteção Veicular Parceiros do TimbuCast Eu acho esse dilema Do investimento Um dilema Muito complexo E assim Já vamos Na terceira Série C Ou com baixo investimento Na verdade Todas foram Com baixo investimento Apesar que o Remo Por exemplo Tá soltando dinheiro A rodo E não tá conseguindo Objetivos Então é foda É muito complicado Isso aí Muito complicado Não tá aí O Luciano até falou aqui Treinador De mais De 150 mil 200 E perdeu Pro Paissandu No Campeonato Paraense Na Copa Verde Tá pressionado lá É difícil É bem complicado Não Pra torcida Em sua maioria É Gastar mais E não ir pagar Mas aí também É muito fácil Quando não é seu bolso E nem sua reputação Tá em jogo Inclusive Essa questão Ela me lembra muito O que aconteceu Em 2014 O Nautico Ele fez um pernambucano Com uma folha bem baixinha Chegou na final Foi vice-campeão Mas depois Quando chegou na Série B Deu uma desandada Salário atrasado Uma crise da porra Não tinha dinheiro Pra pagar todo mundo É muito difícil É Porque entre a cruz E a espada É uma situação dessas E assim Eu entendo Eduardo Não querer continuar E é foda Porque você acaba Entendendo todo mundo Você fala Eu entendo Becker também E a realidade É agora É a realidade É agora Difícil Muito difícil Muito difícil A situação O Nautico Qual folha Tu tem noção Na Série C Qual seria o nível De investimento Do Nautico Deve ser oitava Nona Deixa eu ver Pegar aqui Quem tem folha maior Ó Classificação ABC é maior Que é o Nautico ABC tem reformulação Mas acho que não é Mas veja Ferroviária Maior Londrina Maior Remo Maior São Bernardo Maior Volta Redonda Maior Isso aí já tem 5 Tom Benz É Não duvido não Não duvido não Só uma coisa aqui Rapidinho O Pedro Mello Tá dizendo que Tem uma BMW Aí Tá em busca De outro seguro Tá perguntando Se pode ser atendido Pela Tec Proteção Veicular 99965 3506 Mande um WhatsApp Pra lá Pra conversar Com o nosso Representante E olha ele aí Falei dele O homem chegou E aí senhor Tudo bem? Beleza Alguma coisa assim Aconteceu Fora da curva Ou o barco Tá indo? Tudo sob controle Dentro do descontrole Graças a Deus Podemos seguir Como estão as coisas Aí no Jordão? Dê sua opinião aí Sobre o assunto Sobre o que? Me coloque no assunto Eu não tô sabendo o que é não Não, como é que tá no Jordão? Estamos debatendo Estamos debatendo Sobre o tamanho Da folha do Nauta Porque o Eduardo Henrique Falou Que é uma folha pequena E por isso Que ele saiu Da direção E aí o debate é Investir mais E arriscar Não pagar Ou investir menos E arriscar Não subir Não O Nautico Precisa gastar mais Chegou O gastador aí Não é teu dinheiro Aí é bom demais Não, porque Veja Tem algumas conjunturas Não, me dê números Me dê números Quanto o Nautico Gasta hoje? Pernambucano Esse desempenho No primeiro semestre Foi com quanto? Pernambucano Com 600 A 650 Voltar a 625 mil Quanto que o Becker Aprendeu a aumentar Para 750, né? Eu acho que já aumentou Um pouco Com esses quatro Que chegou aí Porque aí o Becker Daria mais ou menos Uns 20% de aumento 20% de acréscimo Não é suficiente Para esse time, não Então acho que 900 Estava bom? Chapa Eu estou fazendo a conta aqui 900 700 750 625 Isso é só uma parte Da discussão, tá? Isso sozinho Não é suficiente, tá? Tem algumas conjunturas aí Que Esse debate Ele não é por si só E ele é o debate fim É o que resolve tudo Porque tem algumas coisas aí, velho Algumas coisas que talvez assim A gente já esteja Seja fadado Vou ser mais claro Veja Alguém sabe como é que está Esse mercado aí? Super inflacionado, né? Não Inflacionado Tranquilo Eu quero saber se tem jogador Alguém está vendo a Série C Anunciando alguém Que de fato Mude Alguma espécie de patamar Nem que seja mínimo Não Olha, o máximo Rafael Gava, né? Pronto Tá aí É o máximo Eu vi Eu vi dois jogadores Na Série C Especulando Gava Que Lima Porra Lima era banco Aqui Lima meia Exatamente Eu vi o cara Meu irmão Tem uma pessoa que mandou Para um diretor do Náutico Porra Cobrando a contratação de Lima Que era banco aqui Meu irmão Se o Náutico anunciar Lima Hoje A torcida Explode Porra A torcida gostava dele A torcida gostava dele Mas não é Não é essa questão Chato Veja É É algum jogador Que vai mudar O destino do Náutico Vem para ser reserva Inclusive Para quem queria vir Para o Náutico Para ser reserva É melhor ir para o ABC E jogar Talvez alguém Tinha prometido Que lá ele vai jogar Não sei Qual é o meio Campo do ABC Mas talvez Ele vai para lá Para jogar Aqui ele vai vir Vai ser banco Ou ele vai ser titulado No lugar de Marco Antônio Vai ser titulado No lugar de Souza Não vai Não vai Então veja Não é só ter dinheiro É ver como está o mercado Talvez Talvez Não Eu não quero cravar O que eu estou dizendo Porque Existem caminhos Para você conseguir um milagre Mas talvez A gente já esteja um pouco Com Nosso destino traçado Que só teria como Ter algum tipo De diferença Lá no começo do ano Foi lá que foram formados Os elencos É porque O mercado de futebol Ele está cada dia mais Diferente do que Aquilo que a gente tinha no passado E a cada mercado Ele está se mostrando Com uma personalidade E a gente só está conhecendo Esse mercado Quando chega nele Está todo mundo Sendo pego de surpresa Agora Está parecendo Que não tem ninguém Para vir para a CLC Por que A CLC Ninguém está contratando Por que Ninguém está contratando Porque não tem jogador Porra Simplesmente Não tem jogador Meu irmão Eu vi uma pessoa Falando para mim Isso chegou até lá Na diretoria do Nauta Com o nome de Vinícius No Goiás Que passou por aqui Eu até fiquei pensando assim Sonhando assim Eu sonhando Eu estou ficando pensando Meu irmão Se a gente fizesse Uma loucura E oferecer um contrato De dois anos Para um cara desse Na loucura E no de encontro É o que chapa acredita Pelo exemplo Vou botando A instituição em risco Dá dois anos De contrato com um cara desse Dá 300 mil de luva Na mão dele Para poder ver Se ele vinha e resolve Talvez no campo Ele resolvesse Eu pensando alto Esse cara foi para a Série A Porra Ele estava no Goiás Costado do Goiás Goiás é Série B Ele foi para a América Mineira Porra América Mineira é Série B América Mineira é Série B Mas não importa Mas é Série B Como se fosse Série A O cara foi para a América Mineira Ele ganhou as 200 balas Lá no América Mineira Como é que Contata jogador Olha Tem um jogador Que também Ele andou sendo oferecido Por aí Era um jogador Que resolveria Sabe qual é o nome da criança Léo Gamalho Mais ou menos Mais ou menos Resolveria É uma posição que a gente já tem Eu acho que resolveria sim É um centro avante Que seria o melhor centro avante Da Série C De longe Mas se a bola não chega 38 anos Ele lesiona Teríamos que esquecer essa parte de lesão E agora eu acho que ele já não está mais disponível não Eu acho que ele consegue qualquer clube da Série B E para trazer um cara desse Teria que dar dois anos de contato para ele Teria que dar uma luva na mão Não traz O que traz O que sobra É jogador Feito os que a gente tentou trazer No começo do ano Não conseguiu É a minha visão Eu vou dizer Até um cara aqui Que eu não sei nem se Já arrumou um clube Tipo Aquele do Que estava no time Que mais aula passou Cláudio Qual é o nome dele? Alex Qual? Finalizado Jogou pelo lado Em algum momento da carreira Ele é pernambucano Alexandro Alexandro É um cara desse Que quer vir em Chapo Para ganhar 100 mil Ganha 80 para 100 Lá no time dele Lá do Do interior do São Paulo Qual o time que ele está jogando? Quem sei Novo Horizontino? Não, não É um time que mais aula O Vente O Vente de São Paulo? Não Eu acho que é Novo Horizontino Deixa eu ver aqui Um cara desse Que quer vir ganhando 100 mil Aí eu te pergunto Resolve? Não sei Eu acho que é um jogador Que é titular Mas eu não sei Se é aquele cara Que a gente diz assim Porra O cara desse resolve Não sei Então veja Alex Só um ponto Rapidamente Botafogo de São Paulo É Porque tem muita gente Dizendo aí também Ah, anota que vai esperar Fechar a janela Para contratar Não é só isso não, galera Veja Os jogadores não querem aceitar Uma proposta da Série D Da Série C Tendo a Série B aberta não Os caras vão esperar Até o último minuto Óbvio que o Nautico Está conversando com vários jogadores Tem muito jogador que está Não, estou vendo aqui Se vai chegar Não é só uma questão Você pode até contratar, obviamente Agora você vai ter que achar Uma grana muito alta Que o jogador sabe Que na B não vai receber Então assim É Não é Eu acho que nesse momento Não é uma questão mais de estratégia É uma questão De o mercado Está impondo isso para o Nautico Até o dia 19 Ninguém Ninguém vai acertar Com a Série C Óbvio que Ninguém é exagero Vai ter time Contratando Na Série C Nesse período Mas gente que está Numa situação muito pior Como o ABC Que está reformulando Todo o elenco Outros times Que estão numa crise Muito pior Ô Cláudio Tem um exemplo muito bom Foi até bom O José Ribeiro aqui Me fez lembrar É O José Ribeiro colocou aqui Xai está sem clube Veja Xai é um cara Que ele ganha Acima de 120 mil Eu não posso Com o Nautico Na situação que está De atacante Jogando a Série C Desdenhar de Xai Se Xai fosse anunciado hoje Eu não ia desdenhar dele Mas eu vou falar uma coisa assim Do fundo do meu coração E aí é uma opinião pessoal Eu acho o Xai Uma faça Eu acho o Xai Uma faça Eu acho o Paladeiro A faça boa que ele teve Foi Eu acho um iotinho Com grife Que jogou no Botafogo E a turma inventou uma musiquinha É aquela coisa Deu uma caída gigantesca também Ele sempre foi fraco Ele não jogou bem Mas em canto nenhum Foi dele Ele teve uma lesão Gravíssima Teve uma lesão gravíssima Há três anos Vai começar o terceiro ano Após essa lesão E nunca mais ele jogou bola Quando ele jogava Eu já não achava Ele essas coisas Eu achava um jogador Estranho Eu assistia o jogo Do Botafogo E dizia Irmão Esse jogador é meio estranho E após a lesão Assim Muito ruim Muito ruim mesmo É o que eu estou dizendo Olha o que a gente tem A gente tem Cleo A gente tem Bárcia Eu não Se ele fosse anunciado Pelo Nautico hoje Eu não ia dizer assim Ah esse cara Não vai fazer nada aqui Porque a gente Não tem ninguém Agora se o Nautico fosse Série B E tivesse 120 mil Para investir no jogador E investisse em Xai Eu ia ser o primeiro a criticar Eu acho o jogador Uma farsa Eu acho que não é à toa Que ele não fez nada no Ceará Não é à toa Que ele foi para o Guarani Mal jogou Não é à toa Está despencando na carreira Que é o lugar dele Essa é uma opinião pessoal minha Mas veja Olha o nível de desespero da gente É um jogador que está disponível no mercado E eu acho difícil cair para a CDC Edilson dizendo Desaposenta o Elton Paulista Que situação Tem muita gente aqui Achando surpreso Com minha opinião Em relação ao Xai Porque tem muita gente Que viu a musiquinha do Botafogo Viu alguns gols dele no Botafogo Viu alguns lances aí perdidos Mas não assiste os jogos Eu achava Xai Eu comentei até com o Passinho uma vez Na época eu falei O Xai é um peladeiro Essa fase Depois disso ele vai só cair E foi o que aconteceu Agora óbvio Veja Se contrata a torcida Ia gostar e tal Pelo nome Pela musiquinha Mas não ia me surpreender Se ele desse errado não Porque tem uma chance grande De dar errado Exato Cláudio É isso É isso É um jogador que eu não boto confiança nenhuma Eu não boto confiança nenhuma Assim Na minha cabeça É um jogador que ele vale 30 mil 35 mil Eu já não ia confiar Mas entendam gente Esse jogador é caro Ele é caro Ele não viria para o Nauta Para ganhar menos de 120 mil A gente ia ter Bássia ganhando 65 Sem fazer nada Ia ter um jogador de 120 mil Que Repito Minha opinião Eu acho que ele não resolve Veja A gente acabou de falar de Léo Gamalio Para mim Léo Gamalio resolve Tem uma questão de dúvida Ainda tem Pode se machucar Mas é um atacante diferenciado É um atacante que fez 80 gols nos últimos 5 anos O cara desse na Série C Eu acho que resolve É bom lembrar que é um jogo por semana Campeonato de acesso Seja Série C ou Série B Quem tem o melhor centroavante E o melhor atacante Possivelmente acaba subindo Possivelmente acaba subindo Ah, a gente não precisa de nada Além disso Velho Se você tem o melhor centroavante E o melhor atacante Se você tem alguma coisa ali Entre os dois Você acaba subindo É só ver o Cuiabá Cuiabá subiu com o Sassá Meu amigo Amazônia 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 O Amazônia subiu com o Sassá E eu não estou dizendo Que eles fizeram certo Como contratou o Sassá não Porque na época Se vinha Sassá para o Nauta Eu ia ter um Um milhão de pé atrás Eles deram sorte Futebol também tinha sorte Eles contrataram um jogador Que estava jogando mal Há muito tempo Mas que tinha um teto muito alto O cara Botou a cabeça no lugar Chegou no Amazonas E começou a meter gol E subiu o Amazonas Ponto Ponto Então Centroavante Goleiro Para mim é muito importante Se você quiser um acesso Léo Gamalho Seria para mim Discutível O melhor centroavante Da Série C Agora Xai Eu já não acho Que resolve não E Ciel? Eu não sei nem como Está a condição de Ciel Meu irmão Pode trazer Eu não vejo Problema nenhum Eu já queria Há um ano atrás Já tinha a questão da idade Mas quando o cara Fica assim Passa ano Ele continua jogando Continua jogando Irmão Centroavante Hoje em dia E isso aí Quem acompanha a live Me ouve falando isso direto Centroavante É tudo velho Só os velhos prestam O Fortaleza Está para gastar Um milhão e meio Para levar o Celmo Ramon Com 35 anos Isso significa alguma coisa Na verdade Significa muitas coisas Uma delas É a questão Do perfil Do Centroavante Não existe Esse negócio De Centroavante Com 26 anos Esqueça isso Centroavante De 26 anos Quem tem é o Flamengo Com Pedro Centroavante Que sirva de alguma coisa Ele é velho Porque é a idade De maturação De Centroavante Então Numa Série C Um Centroavante Que você confie Ele vai ter idade avançada E eu não acho Que isso seja um problema E outra O Fortaleza Está buscando O Celmo Ramon Significa como O mercado Está desaquecido Meu irmão O cara está pegando Está pagando um milhão e meio Para levar o Celmo Ramon O Fortaleza Sabe O Fortaleza É um time Que ele se coloca Para brigar Na primeira metade Da tabela Da Série A Entre os dez primeiros Ele está Em uma posição Para disputar Libertadores Se ele está Atrás de Celmo Ramon Significa que ele está Com uma dificuldade imensa De conseguir Ou fora do Brasil Ou dentro do Brasil Um jogador De mais calibre De mais perfil Para a competição Pô Quando veio a última vez Que o Celmo Ramon Jogou uma Série A Ela está com 35 anos Sabe E eu nem acho Que seja um movimento ruim Eu acho que o Celmo Ramon É um bom jogador Aí veja O Fortaleza Que em outrora Contratava Marinho E Lucero E agora está pensando Recorrer A Celmo Ramon Como é que eu vou Desdenhar de Léo Gamalho Em uma situação dessa Desdenho De maneira alguma Queria eu Que ele viesse Mas ainda assim Não tem nenhum problema É uma posição Que a gente já tem Um jogador Então veja Só porque o mercado Aparece de forma Muito escassa Eu fui ver aqui Que Nesse ano 42 anos Ele tem 12 jogos 3 gols E 3 assistências É um número ainda É ok Um número ok Um número ruim não Mas aí bem abaixo Do que ele fez Ano passado Por exemplo Ano passado Foram 40 jogos 23 gols E 2 assistências Não tem porque O Ferroviário Ele está no Ferroviário Não tem porque Eles iriam abrir mão Inclusive Vai jogar a mesma competição Exatamente Olha Léo Gamalho Ele ainda Ele explode O nível Do que a gente tem A gente tem Paulo Sérgio Ciel Já não sei Se isso acontece Eu acho que Os dois jogadores São equilibrados Para você ver Era bom você trazer Um Ciel Para a ponta Sabe É difícil Eu poderia Um Ciel Se Paulo Sérgio Estivesse voando Estivesse Plena confiança Em Paulo Sérgio E Ciel Fosse um reserva Bom ali Ele ganha bem Lá no Ferroviário Tem isso Tem isso também A questão é que Você achar um Jean Carlos Por exemplo Como foi em 2019 Ele só vai vir Quando não tiver Nenhuma oportunidade De lugar nenhum E vem em baixa Jean Carlos vem em baixa Não adianta dizer Jean Carlos vem em baixa Para caramba O time nenhum Queria Jean Carlos Ele já estava Julho Já Já tinha começado Os campeonatos Já estava isolado Lá Aí Eu acho que o Nauto Botou o dinheiro Na mesa Falou assim 200 mil Até final do ano Ele foi e pegou Então seja Para trazer um jogador Com algum nível De qualidade diferenciada Não vai ser agora Ele não queria vir Não Chapa Ele não queria Foi um acordo Bem difícil Para ser Jean Carlos Foi um empresário De Jean Carlos O nosso negociou Com o empresário A reveria do jogador O jogador nem queria Ele estava 4 meses Sem jogar Ele estava 4 meses Sem jogar bola Irmão A partir do momento Que você não está jogando Não tem lugar nenhum E já fechou Todos os times O cara dá uma olhadinha Na Série C De leve A situação é bem difícil Em relação a isso aí É bem difícil E ainda tem que arrumar dinheiro É que Vamos ver um patrocínio aí Não era Atos Uns patrocínios aí Já chegou a deslube Na parte de trás É Oi Na questão do dinheiro Que ainda está A do Mico Matheus No ombro Foi só para a final Foi? Eu não sei Eu não tenho essa informação Mas Em questão de patrocínio As coisas podem Aparecer umas coisas aí Interessantes Na próxima semana Mas agora Vamos precisar aguardar É Em relação a Giovana está sem time Em relação a Tu não queria não? Apoie com a goida O problema é que ele não tem físico É Tipo contratar Rui Não esquece Esquece O nosso desistido É Olha Tiago Lopes Tiago Lopes Entrando em campo ontem Chapanguele É bem de Rui Foi três Roliço Ele está roliço Mas ele já é ruim Como é que ele é ruim E o físico também é ruim Ele está roliço Eu não entendo Eu não entendo isso Porque jogador ruim No mínimo Ele tem que ser Um porte físico bom Ele está com um corpo De Roma é simples Não sabe? Que loucura Olha A respeito da reformulação Do departamento de futebol Eu vi Uma situação interessante Que noto que pode acontecer Mas aí acho que vai demorar Uma semana Para 15 dias Vamos aguardar também Vamos ver É aquela coisa É Pode ser que aconteça Daqui a uns 15 dias Mas é aquela coisa Sempre tem Sempre no bastidor Você consegue Se você procurar Você caça uma esperança Sabe? Mas é o que nos resta Hoje em dia É conseguir abraçar Uma esperança De algo de bastidor Sabe? Que a conjetura Nos leve a algum lugar A turma tem um desafio Muito grande Que não é Conseguir o dinheiro E conseguir trazer o jogador Olha O Cristiano Marques Está falando aqui De Henrique Dourado Não gosto do jogador Não gosto do jogador É após o entrar também Já né Começo do ano Chegou na Chapecoense Ano passado Estava na Portuguesa No começo do ano Chegou a se falar nele Aí é o tipo de jogador Que pra mim Já é abaixo Do que a gente tem É um jogador Nada móvel Sabe? Nada móvel Assim Saiu da área Pra tocar uma bola Uma dificuldade Ele estava na Portuguesa? Da Na Lusa? Acho que estava Estava Tavia agora 11 jogos e um gol No começo do ano Se falou muito dele Eu acho que dificilmente Algum jogador Que a gente conheça E que Acalve a torcida Eu acho difícil Deixa eu dar uma girada Aqui no assunto Eu queria que Atos Falasse sobre A informação Que ele teve Da Diadora A numeração da camisa Vai ser Vai votar a ser vermelha É? Na verdade Foi pouca informação Vice-Renato Eu não vi A camisa A pessoa só me falou Duas coisas Só falou Olha A Diadora parece Que vai atrasar Eu não sei O que significa isso Também não perguntei E falou que a numeração Seria vermelha Quer dizer Seria vermelha não Não seria azul Eu tive essa informação Eu recebi Essa informação E fui confirmar E é isso mesmo Veja Não vai ser azul Vai ter Como era antigamente Acho que um quadrado Branco e o número vermelho Eu acho que vai ser assim Não o contrário Normalmente é assim O quadrado branco E o número vermelho Eu gostava do nome azul O número azul Eu gostava também Mas acho que já Acho que é bom Dar uma mudadinha Não ligo não Tem 11 anos Usando o número azul Sabe qual é a minha pegada De sair do azul Tranquilo Eu acho Eu também Eu também concordo com vocês Que você dá uma mudada É bom também Mas sabe qual é a minha pegada Com o número azul Porque eu acho Que o número azul Ele é um dos pilares Se você fizer uma camisa Bonita Padrão Retornando ao clássico Com o número vermelho Beleza Não tem problema nenhum Mas eu acho que Se vacilarem No design da camisa Aí junta com o número Vermelho E vai ficar uma coisinha Mas não tenho ideia Como é que eu não vi E também não me passaram Como é que era o modelo Não me passaram Se gostaram do modelo Não me passaram mais nada É O que eu soube É que vai ter um quadrado branco Porque assim Agora eu estou Não lembro ao certo O que me confirmava Se era branco ou vermelho Vermelho ou branco Com o número vermelho ou branco Mas assim Vai ser isso Não vai ter o número azul E Vi gente perguntando também Se vai ser lançado agora Na Estrada Série C Não vai ser Não tem data Para ser lançado ainda Tem alguns trâmites aí De aprovação de camisa Vai, volta Vai com o pessoal da Diadora Volta para o clube Então isso deu uma atrasada Não tem previsão Pode Pode ser daqui a um mês Um mês e meio Quinze dias Não sabe Eu vou dizer uma coisa Vici, Cláudio O Nautica assinou Com a Diadora E se criou uma expectativa De que em um mês Já teria Camisa pronta E tudo mais Veja Anunciou assim Que assinou Se anunciou Assim que assinou Então qualquer linha De produção Qualquer trabalho Ele só pode A partir do momento Que você assina o contrato Um mês Para escolher uma camisa Para criar linha Linha feminina Tudo Aumenta muito difícil Também Escolha Pois é Eu acho que não vai ter isso não Isso é na linha feminina Eu acho que isso vai ficar com o N6 Como é a história? Não, não, não A camisa feminina da Diadora A camisa feminina da Diadora Não vai ter Não, não Não estou dizendo que não vai ter Calma Peraí Primeiro a gente vai ter que baixar O tom Assim Fica para isso Que eu estou passando a informação Eu estou em dúvida Eu só estou dizendo Não é com o N6 não? Não Camisa de jogo Vai ser Camisa de jogo Porque a informação que eu tinha Era que a Diadora Só ia fazer as camisas de jogo Então, mas tem que fazer Feminina de jogo também Exato Tem futebol feminino? E o futebol feminino Joga com camisa feminina? Não, Atos Mas até para a torcedora Torcedora A camisa de jogo A torcedora É torcedora É um modelo feminino O Gato não usa a camisa infantil Vai ter camisa infantil Tem que ter feminina A linha de jogo A linha de jogo Vai ser Diadora A linha de passeio De não sei o que lá De viagem Foi confusão Minha cabeça Aí tudo certo É É isso Vamos Deixa eu falar Puxa o vídeo da Anonymous aí Vamos fazer volta Antes tem o vídeo Antes a gente tem que faturar Antes nós fatura Aqui no TimbuCast Inclusive Falando em faturar Você que gosta de uma aposta Está na hora Anonymous Consultoria de aposta Você está vendo o faturamento Em 2021 Olha o crescimento 300% Quase 400% O cara Voltou 10 mil Voltou 47 mil Meus amigos Aí está Eu não tenho 10 mil Eu tenho 1 mil Volta 4.700 2022 Investimento 10 mil Retorno 23 mil 2023 Olha o crescimento 228% Você colocou 10 mil Voltaram 32.800 reais Você pode não ter 10 mil Mas se a sua banca Ela começar Esse crescimento Ele vai ser proporcional Isso Se você se tornar Mais um parceiro Da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas Qual o foco? Mercado de escanteios Como é que funciona? Eles passam as dicas De apostas Para quem faz parte Do grupo premium Da Anonymous Como que dá para confiar? Com esses Excelentes resultados E eu também atesto Porque eu sou cliente Da Anonymous Nos últimos anos Mais de 100% De lucro Sobre a banca Às vezes Mais de 200% De lucro Sobre a banca Com um bom trabalho Realizado pela Anonymous É uma equipe Que faz o mapeamento Dos campeonatos Em todo o mundo Que elabora As estatísticas Das equipes E aí quando os jogos Estão acontecendo Quando os jogos Estão começando Eles opa Já se estabelece A probabilidade E aí o pessoal Manda a aposta Para a gente fazer Pode ser antes Da partida começar Pode ser em tempo real Tem várias formas Uma coisa é certa Os resultados Estão aqui na tela Da Anonymous Então para você conhecer Um pouquinho mais Pessoal Vai na descrição Do nosso vídeo Tem o link Do grupo free Do Telegram Da Anonymous Para você conhecer Um pouquinho mais Desse que é um grupo De excelência Aqui em Pernambuco Não tem nada Nem parecido Anonymous Consultoria De apostas esportivas Parceiros aqui Do TimbuCast Pode puxar a nota aí Visse chapo Já deixo o quadro aqui Peraí Vocês falaram Para o pessoal Atualizou Clóber? Atualizei Vocês falaram Para o pessoal Que a gente está Preparando aí Um Programas Até a estrela Série C Alguns programas Temáticos Vai ter Vinícius Furlan Aqui com a gente Vai ter Guia da Série C Talvez tenha uma entrevista Desse homem Que está aí na tela Clóber está tentando Estamos negociando Estamos tentando Fechar uma data aí Mas ele vai vir Então a gente está Tentando preencher A nossa grade Até a estrela Da Série C Não estamos Em vagabundagem Estamos trabalhando Inclusive hoje Acho que hoje Até amanhã pela manhã Deve sair o detalhamento Da Série C Saiu da Série B agora Acho que daqui a pouco Deve sair da Série É Fica pensando assim Ah vocês vão fazer o que Até o dia do jogo Vai dar as notas Da defesa hoje Do meio campo amanhã Do ataque segunda Não Estamos trabalhando Para produzir programas Para vossas senhorias Eita nós E aí Vamos para a nota? Vamos Wagner Wagner conseguiu Wagner conseguiu Tomar dois gols Sendo driblado Onde eu acho que No mundo inteiro Esse ano Ninguém tomou dois gols Sendo driblado ainda É uma coisa rara Hoje em dia no futebol É o drible em cima do goleiro É mesmo Isso tem acontecido Cada vez menos É Dois Eu tenho certeza Que isso não aconteceu Em lugar nenhum do mundo Em homenagem Os dois driblis Nota dois Não foi muito culpado Dos gols não Mas Também é nota cinco Toma nota baixa também Quando toma muito gol Três É Toma muito gol Eu vou dizer três também Não dá para ser menos que isso Então dá três e meio Eu acho que não tem contato Eu hoje acho que não tem que contratar um goleiro Tem 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 Importantíssimo Contratar um goleiro Acho que com Wagner Dá para subir Mas é melhor Não arriscar tanto não Danilo Belão Mudou na tela Mudou a tela de vocês A nota de Wagner Pessoal Não Quem está mudando Oxê Quem é que está fazendo Eu achei que era tu que estava fazendo Toma Vai Vou mudar aqui Pode ir Vai Vai Danilo Belão Aí Pronto Wagner Três e meio Danilo Belão Clauber Dois Atos Ok Zero 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 Um Falhou no primeiro gol Novamente passando no meio campo Não consegue dar um toque de três metros E Tem um buchinho ali né Tem um buchinho ali Que pelo amor de Deus Vamos tirar esse bucho Quer ter bucho Vem apresentar o time do Kester Agora jogador de futebol é foda Que isso pô Eu estou na fase aí Eu estou inclusive Perdi quatro quilos recentemente Se prepara Estava com Estava com Cento e seis Fica falando aí Daqui a pouco Estou distante já Fica ligado aí Estava com Cento e seis Estou com Cento e dois Agora Minha meta é noventa Todo dia primeiro O shopping começa uma dieta Calma Não adianta ter inveja não Eu vou chegar lá É vinte dias de Vencerei Vencerei É vinte dias de saladinha Com peito de frango Aí quando cai na pizza De quatro queijos Quando o problema É viagem pra chuva Que no camarim Só é pizza Essas besteiras aí É foda Qual o teu mal Cláudio Aquele Não é esse Tem uns que dá pra evitar Você não depende disso O meu mal É salgadinho De farinha de trigo É esfirra É pastel de fogo Essas coisas assim De besteira Isso aí é foda Isso aí Meu irmão Meu irmão Minha mulher comprou Um desses mini salgados Aqui Eu comi todos Não foi um monte não Foi todos Não eu comi todos No outro dia ela falou Não deixou nenhum Eu falei Meu irmão Eu sou doente Eu sou doente Não deixe Não deixe Eu vou comer A criançada pedindo Chorando Não 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 deixe não Que eu vou comer Qual era o salgadinho Bem especificamente E já fora Era Tinha um enroladinho De salsicha Tinha um enroladinho De presunto e queijo Tinha coxinha Mini coxinha Tudo mini Quebra o cara Tudo mini E umas minis Não Porque você vai comendo Ali O cara comece sem Sem mini Você vai só O enroladinho A cara da escola O cara que inventou O mini O cara que inventou O mini Foi um gênio Tudo que é mini É bom Você já foi no lugar Que vende mini hambúrguer Hambúrguer artesanal Hambúrguer artesanal Eu sou uma máquina Também Mini hambúrguer é foda Todo mini hambúrguer É bom Eu nunca comi Um mini hambúrguer Impossível Hambúrguer artesanal Eu arregaço também Eu não tenho dó não Só chego pra destruir Com pouca maionese Não Eu gosto Puro Puro Só o que vem no hambúrguer Você bota ketchup Estraga Pão carne e queijo O famoso pão carne e queijo Exatamente Aí é bom Com aquelas carnes É o clássico É o clássico Mas pior que vocês me lembraram agora E foge totalmente de hambúrguer Essas coisas Um pão com aquele bife de molho Bem muito molho no pãozinho Pão francês Puta Sim Molho muito bom isso aí Famoso pão com graxa Ei Na padaria Com a casquinha Quebrando Faz um bem pra saúde Isso aí Que é uma beleza Aquele óleo Vindo junto Isso é saudável demais Isso aí é tranquilo Aquela galinha guisada Com cuscuz A galinha guisada Com cuscuz É bom demais também O Henrique falou aqui Papo de gordinho Tá bom Mago não come não Vive de luz Vai Vamos 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 Renato Guilherme Matos É Acho que Guilherme Matos Não foi mal não Mas Acabou 3x0 Nota 4 Guilherme Matos Falou no terceiro gol Bizarramente 3 3 3 também Então fica como 3 3 4 5 Faz as pontas aí 15 Por 4 Vai dar 3 ponto 3 e meio Vai dar 4 Não Dá 3 e meio Não É 3 e meio Não É 3 ponto 75 Então É 3 e meio Não é 3 ponto 4 é 4 Rafael Vaz 0 0 0 O terceiro gol Veja É porque eu não tive tempo hoje Mas se você pegar Os dois últimos gols Do Bahia ontem O terceiro gol Do Sport Na semifinal As chances perdidas Pelo Sport Naquele jogo Contra os aflitos Meu irmão Rafael Vaz Tá irresponsável Ele tá largando as jogadas É um absurdo O que ele tá fazendo O cara capta do time Ele tá andando nos lances O time toma um gol Ele parou de jogar Ele larga o jogo Como é que o Capta do time faz isso Tem 5 lances dele É porque eu queria separar os lances Pra mostrar os vídeos 5 lances Que ele larga o jogo Ontem foram 2 Contra o Sport Mais uns 2 ou 3 Meu irmão Ele tá Esquece Tá nem aí Mais pra nada É um caminhão 11 e 13 Reduzido Turbinado Subindo a madeirinha Não tem como embalar não E ele ainda pede Impedimento Levanta a mão Pedindo impedimento Meio esmole É revoltante Meu irmão Com caminhão Pipa Cheio Com 16 mil litros de água É isso aí Porra O lance do terceiro gol Ele tentando passar A segunda marcha É uma coisa constrangedora Porra Constrangedora E um caba desse É titular na frente De Matheus Santos Sabe E foi titular Com Alan Al O campeonato inteiro E agora é titular Com Mazola E eu tenho certeza Quer dizer que se eu perguntar Um diretor de futebol O diretor de futebol Vai me dizer Ah mas Ele é líder Ele é líder Meu irmão O teu time não ganha Sete jogos Porra O teu time não ganha Sete jogos Ele é o que? Líder Meu irmão O teu time não ganha Sete jogos Olha Isso aí Isso aí Tem alguma coisa Viu Parte Essa imitação Alguém meteu essa pra ele Não E porque eu já tô sabendo Não Assim Eu sempre tive essa opinião De que Matheus Santos Tava merecendo a vaga Ou eu tô doido Ou eu não tô vendo os jogos Todo mundo tá vendo Que Matheus Santos Quando entra vai bem Eu não tô garantindo aqui Que Matheus Santos Vai ser um mil maravilhinho não Mas tá na hora De ganhar oportunidade Pô E outra Já fiquei sabendo Que Rafael Vaz Anda arrumando Umas brigas No elenco aí Já quase saiu na tapa Com os dois jogadores Lá vai Rafael Vaz Pra Rádio Jornal E já sabe que Rafael Vaz É testemunha No caso de Souza Ó Cláudio Atos Bota o vídeo Que eu joguei No grupo aí Deveria ser Isso aí É Rafael Vaz Isso aí É Rafael Vaz Rafael Vaz Atualmente tá assim Tá se arrafinhando Mas é minha testemunha No caso de Souza E vê agora Agora Souza vai ser testemunha No caso dele Vai os dois entrar Olha Não, mas Vê o vídeo aí no grupo Vê o vídeo aí no grupo Porra Mas de discutir Não é uma coisa De outro mundo A gente sabe Que no elenco de futebol Isso acontece Mas eu só tô dando Como exemplo Porque o argumento De líder Já não deveria ser suficiente Pra poder você Ser titular absoluto Foi assim que Souza Virou titular absoluto No Nautico E pra mostrar Que não é porque você é líder Que é 100% perfeito Veja Você cria trito Às vezes Uma mudança de liderança É importante Ou então Quem disse Que não pode ter um líder No banco de reservas Precisa ser titular Irmão O Nautico Precisa Melhorar O seu nível Que ele está hoje É isso que a diretoria Tem que entender O Nautico Precisa melhorar Melhorar Em alguns aspectos Precisa contratar jogadores Em outros Se tem como melhorar Dentro do próprio elenco Precisa urgentemente Melhorar E Matheus Santos No lugar de Rafael Vaz É uma necessidade Pra ontem O Nautico Tá perdendo sete jogos Como é que Rafael Vaz Não perde a vaga titular Porra Isso é um absurdo Vé Isto é um absurdo Pra o jogo Contra o São Bernardo Mazola Tem que trabalhar Matheus Santos Pra poder começar O jogo de titular Chegar quando o São Bernardo E eu ver Rafael Vaz De titular Pelo amor de Deus Porra Vai Renato Porra Eu pedi pra puxar um vídeo Mas deixa pra lá É tomar no cu É Tá pedindo demais Hoje já Diego Matos Diego Matos Três O vídeo de Renato É muito bom Eu vou colocar aqui Apaguei essa porra Foda-se Perdeu o clima já Toma Chora O vídeo é muito bom Vou pensar Se eu vou mandar de novo Não Eu tô baixando Eu já baixei já Podem ir colocando as notas aí Vai falando as notas Enquanto eu baixo Três Diego Matos Diego Matos Porra Diego Matos Matos foi mal pra cacete Vai Três Duas Diego Matos Dois Só pra foder a conta Vai dar três né Enquanto tu vai as contas Vamos ver Rafael Vaz Ó pra ali Ele vai arrastar Até tirar da Da pista Pra não calvão E dar arrastamento Vem Rafael Vaz Com 11 e 13 Com o eixo estourado É isso Mas se Rafael Vaz Tivesse conseguido Causar o engarrafamento Ainda era bom Pelo contrário O trânsito tava fluindo Que era uma beleza Com ele Souza Eu gostei de Souza Eu também Cinco Cláudio Cinco Chapo Cinco também Chapo sem querer trabalhar Deixa cinco mesmo Pra não Não precisa nem mexer Você não precisa nem mexer Já tá pronto É Wendel Lessa Rapaz Wendel Lessa Eu vou deixar quatro Eu vou deixar quatro Cinco De novo De novo Chapo Não Mas ele errou Ele errou bastante Mas tá bom Cinco Vou deixar cinco Eu acho que ele foi Deu um vacilo numa falta Mas Se Chapo souber que Souza Levou o troféu O que ele baixa A nota de Wendel Lessa Eita caralho Vai Continua Vou deixar Toda regra Tem exceção Só fica assim Com a média dele Né Marco Antônio Isso Olha a Chapa Isso É isso Comemorando Igual a Arb Trocou da cabo Jogo Porra Quatro Três Quatro Quatro Média quatro Não Média quatro não Média quatro seria Se fosse como Não pô É quatro Faz as contas aí Filho Vem Porra Chapa É da quinze Divida Exatamente Arredonda pra quatro Porra É foda minha Vai Vai Cléo Silva Zero Puta merda Cléo Silva Minha nossa senhora Dois Hoje o jogador Que eu menos gosto Que no time É a Cléo Silva Três Tu Renato Dois Um Ficou com um e meio De média Vai Paulo Sérgio Zero Zero Dois Eu ainda queria Deu um chapéu No meio Campo Tive perdendo o jogo Pelo amor Zero Não Ele deu um chapéu Errado Porque nem conseguiu Dominar a bola Meio Patrick Alain Dois 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 Marco Júnior Zero Zero Porra Não tinha nem O que discutir Aí Arnaldo Dois Quatro Quatro Três Porra E aí Onze Treze Divido por quatro Três Vinte e cinco Três e meio Do médico É Talicinho Rapaz Coitado De Talicinho Deu pra dar um sem nota Pra Talicinho Não Meu irmão Você não vai ficar nessa Talicinho Até quando É porra Eita Eita Mingula Vai Dois Tá bom Pronto Quero dois Vou dar dois Vai se merece Nota quatro Toma aí Grita com o Cláudio agora Não Pode dar nota Mas porra Oito Aí Renato deu quanto? Oito Não, não, não Dois, dois, quatro Tu é quanto? Dois Dois Não, dois não Dois não Um Vai ficar com dois Tiago Lopes Tiago Lopes Tiago Lopes Calma, calma Deixa eu falar Sobre Talicinho É por favor Não é querendo Tem mais jogador da base Não, mas a gente tá dando uma nota Uma nota É algo objetivo Tá ligado? Junto da nota Você tem Uma opinião Aí sim A gente não precisa pesar Porque sabe que é um jogador Que vem da base E tal Agora não é nota Se foi mal Toma nota Baixa mesmo Pô, paciência Tiago Lopes Dito isso, quatro Tiago Lopes Zero, zero também Tu, Cláudio Não sei nem qual foi a função De Tiago Lopes Eu deixaria sem nota Mas se quiser Colocar nota zero aí Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Peraí Vai, diz a nota aí Renato É, pra quem mesmo? Tiago Lopes, é? É Porra, bicho Tiago Lopes Quatro Ficava sem nota Quatro? Quatro? Tu, tu Tu tá chutando aí Eu confesso Olha Eu deixaria sem nota Tiago Lopes É zero, porra Puxa Acho que ia dizer A nota de Renato agora Deixa o Renato ser livre Olha, veja só Liberdade de expressão O Twitter já vem pedindo aí Liberdade Renato Free Renato Tá quanto aí Quais foram as notas de vocês? Digam aí Todo mundo deu zero, porra Ah, foi? Eu queria sem nota, Renato Se você defendeu sem nota Eu defendo também Eu defendo sem nota Não, pra um rolinço desse Pra um rolinço desse Eu quero dar nota Nota zero Olha quem tá falando Oxê É bom demais Eu sou apresentador do podcast Eu sou jogador de futebol, não Eu também sou Mas eu tenho Mas eu tenho Eu vou melhorar Eu não vou ficar igual Tiago Lopes Eu já tive minha época E sou Eu sou Aposentado no momento certo Diferente de Tiago Lopes Olha, Tiago Lopes Quando for entrar em campo agora Próxima vez que ele entrar em campo Peraí Eu vou botar isso aqui Quando ele nasce já é forte Mesmo grande é tão engraçadinho É bom Isso tudinho Pra poder ter a nossa monetização Com a piada bosta É o passo do elefantinho Pô Piada boa E outra coisa Não tem não Essa música é direito autoral livre Fica na toa Tá bom Vamos ver Daqui a pouco a gente ver A gente ver o YouTube Eu tô chutando pra ele Pô, não é possível Que alguém seja dono Dessa bosta, vai Nos Estados Unidos Pra happy birthday to you É Direitos autorais, né Tanto que filme nenhum Usa parabéns pra você Tá ligado? É E Mas no Brasil não No Brasil Parabéns pra você É livre Qualquer um pode usar Vai Vamos lá Média 1 Gustavo Maia Eu vou dar 6 5 5 Inclusive queria ver mais ele em campo Atos É 5 21 Ou seja Deu 5,5, não? É 5,5 Quebrou a regra de chá Masola Júnior E foi graças a mim, viu Eu que decidi isso aí Que eu fui o único que dei 6 Vou dar 5 agora Por causa disso Baixei pra 5 Masola 3 Pelo primeiro tempo Todo 3 Equivala ao primeiro tempo Tirou 0 no segundo 3 Eu daria 5 Eu daria 5 Pelo primeiro tempo 5 A nota Aqui no jogo Eu vou ficar na nota 3 Eu achei o primeiro tempo muito bom E o segundo muito ruim Então de média Eu vou 3x0 Aí eu também não vou deixar na média não Derrota a caixa Média 4, né? E que botou o Marco Júnior Foi ele Com medo que o Enderless Fosse expulso Eu tenho muito pé atrás Com esse tipo de substituição Quando é um jogador Que o reserva é fraco Você não deve Se balizar nisso não, tá ligado? E tirar o cara Porque o cara tem cartão amarelo Mesmo quem faz isso É Roberto Fernandes, pô Eu não gosto desse tipo de postura não Marco Antônio Quase todo jogo tem uma cartão amarelo Depois que ele toma o cartão Ele se orienta, tá ligado? O jogador também tem que saber, pô Que tá com cartão, pô Aí o Enderless Eu não posso jogar o segundo tempo com cartão Pelo menos jogasse uns 30 minutos a mais Pra depois de 30 minutos Marco Júnior entrar e entregar É isso? Fechou Faz o vídeo aí, Renato Faz o corte Agora, vamos lá E aí, pessoal Vamos para as notas do TimbuCast Pra Bahia 3, Náutico 0 Um oferecimento do Timbar Bar oficial do Náutico Com muita música Muitas promoções Shopping gelado E com programação especial Nos dias de jogos do Náutico Não apenas nos aplitos Mas também fora de casa Puta Porra, na hora que eu tô gravando, cacete Faz de novo aí Vamos lá, pessoal Com o oferecimento do Timbar O Bar oficial do Náutico Com promoções Com shopping De novo Essa porra Tá vendo? Já desconcentrou aqui o repórter, velho Desconcentrou Vamos lá Você pode tentar mil vezes, Renato Pode ir, não sei o que Fala, pessoal Vamos com as notas De Bahia 3, Náutico 0 Um oferecimento do Timbar Pode recomeçar agora De novo A puta que pariu, filha da puta Tchau Vambora Vai, porra Ora, porra Vai, vai Agora você vai interromper não Vai Porra, bicho Vai, vamos lá Esse puto vai interromper de novo Conheço Não, vou não Vou não Eu tenho um limite Eu sei até onde vai Uma brincadeira Perdeu a graça já Fala, pessoal Vamos com as notas De Bahia Porra, bicho Ele sabe Ele Sabe o que é Renato Rio? Porque ele sabe Que eu não ia interromper Mas ao mesmo tempo Parece uma promessa Muito furada Exatamente Ai, porra Eita Tá vendo que as coisas gravadas Eu costumo dizer muito isso Para os entrevistados lá da TV Aí quando eu vou fazer um ao vivo O pessoal vai Mano Eu tenho muito medo ao vivo Minha filha Meu filho Ao vivo É a coisa mais fácil que tem Tu vai gaguejar Tu vai errar Tu é só continuar Só quando Tu faz gravado Tu vai querer falar bonito Sem errar Aí quando tu errar Um pouquinho Vamos de novo Não, é muito ruim Gravado, velho Vamos embora Gravado O gravado Você começa A se próprio Escutar Você tá doido Pra cometer um erro Pra começar de novo Não, Deus me livre Vamos lá Bora lá pessoal Para as notas de Bahia 3 Náutico 0 Aqui no TimbuCast Um oferecimento do Timbar Bar oficial do Náutico Sempre com chopp gelado Melhores petiscos Melhores promoções E programação especial Com pagode Em dias de jogos Nos aflitos E programação também Nos jogos fora de casa Vamos lá Wagner 3,5 Danilo Belão 1 Guilherme Matos 4 Rafael Vaz 1,5 Diego Matos 3 Souza 5 Wendel Lessa 5 Marco Antônio 4 Cleo Silva 1,5 Paulo Sérgio 1,5 Patrick Alain 2 Marco Júnior 0 Arnaldo 3,5 Talicinho 2,5 Tiago Lopes 1 Gustavo Maia 5 Mazola Nota 4 Deixa a tua opinião Aí nos comentários E ouça claro Acompanhe todo o debate Em nosso canal do Youtube Aproveita, curte aqui E se inscreve no nosso canal É, uma das coisas Que ajudou a Renato Conseguir concluir isso É eu não estar com câmera aberta Porque eu ia dar Uma risada no começo Eu não ia se aguentar Meu amigo E a única coisa Que você quer Quando você não está querendo rir É você ver o outro Amostrando os dentes Aí lascou Aí tem bom não Tem superchat Tem Vitor Macedo Novo membro do canal Seja bem-vindo, Vitor Josemi Rapaziada A realidade é que o Nauta Que é na essência Um clube de série C Quando der Bate na B às vezes O Roger 7,99 Primeiro mês Novo membro do canal Via Live Pix Gustavo Egito Tem que acabar com esse negócio De gastar Acabar com trás E a torcida paga Acabar com temas De bater no esporte Acabar logo o clube Essa é a ideia Eu estava olhando assim Eu disse Meu irmão Não vai restar mais nada É, melhor acabar Com acabar o clube Ai meu Deus do céu Helder Cristiano De verdade Eu achei que o Nauta Gastasse o máximo Em duas peças 75 mil e cada E trazer Tote do Santa Matheus Mello E Caio Mello Além de Lucas Teixeira Jesus amado O que esses quatro jogadores Fazer aqui Pô Pelo amor de Deus Trazer o reserva De Danilo Belão Tote era reserva De Danilo Belão Eu até acho Que Tote Serviria assim Pra poder compor Ali a lateral direita Mas Nada que fosse assim Traz o cara E resolve tudo Não, não ia E o resto Esquece O resto Não ia servir Pra nada Meu irmão Lucas Siqueira E Caio Mello É melhor Do que Souza E Marco Antônio Aonde? Aonde? Em que mundo? O Nautico tá na merda O Nautico tá mal treinado O Nautico não ganha sete jogos Mas não é Não é por isso Que esses jogadores Vão ser melhor Do que Souza E Marco Antônio Não, pô Marcílio Lopes Um ano aqui Seu Renato Barros Um prazer inenarrável Estar com os senhores Por esses 12 meses Sem palavras para agradecer As boas risadas Abraços Grande Marcílio Grande amigo Gustavo Egito Olá, torcida 10 mil Ouvirrubros A 100 reais Pra juntar Pra juntar 1 milhão Mais 200 mil Na Folha Pra 5 meses Ah, não temos 10 mil fãs assim Então fecha o clube Meu irmão Gustavo Egito Tá fazendo a ideia E ele mesmo Tá refutando A ideia dele Olha o desespero Igor Gomes Mandou cincão Passando mais um dia Pra dizer que o cabelo cortado De Renato Tá muito bom E que amo Atos Boa noite a todos Tamo aí Obrigado Igor Obrigado Um forte abraço Tá bom né Senhores Vamos nessa né É isso Estamos preparando A programação Olha O microfone foi embora O microfone foi embora Não tinha ouvido nada Como eu havia Como eu estava dizendo E volto a repetir Estamos preparando Uma programação bacana Aí Temos a semana livre E não vamos aqui Ficar enchendo linguiça A gente trabalha Então tá vindo aí Um guia da série C Tá vindo o Vinícius Furlan Quem sabe Um Mazola Ainda temos algumas outras coisas Pra poder fechar Programação Boa Vai ter Aguarde É isso pessoal Você que tá acompanhando A nossa live Deixa teu like aí no vídeo Tá Não deixa Não esquece disso não E aproveita Pra quem não está inscrito Se inscrever Aqui no TibuCast Foi um prazer Atos Foi um prazer Cláudio Renato Foi um prazer Eu vou deixar A última mensagem aqui Pro pessoal Quem gosta De se apegar Algum tipo de esperança Eu vos digo assim Não posso falar Mas em bastidor Eu recebi Boas notícias hoje Então Quer se apegar Isso se apegue Não quer se apegar Também eu entendo Não se apegue É isso Bye Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma